Olha, muita atenção para essa notícia. Manifestação de alunos da escola Lourenço Filho termina na delegacia. Por quê, hein? O que aconteceu, hein, desse manifesto? Eu não sei, eu não vi esse material ainda. Agora, o certo é que o fato revoltou os pais dos alunos apreendidos. Cadê a Gislaine Vidal com essa reportagem? Gislaine, conta essa história. Edvaldo Souza, nós estamos em frente à escola Lourenço Filho, onde uma manifestação de pais e alunos acontece. Nós vamos conversar com um dos pais, o seu nome é? Manuel Francisco. Manuel, segundo o que a gente ouviu, parece que tudo começou ontem, quando alguns alunos aqui da escola foram presos. O que aconteceu? Olha, o que a gente sabe, passado pelos nossos filhos, foi uma grande responsabilidade da própria diretora. Por quê? Porque chamou a polícia, a polícia veio, ela autorizou que a polícia tirasse nossos filhos de dentro de sala de aula, que não estava mais no manifesto. Estava dentro de sala de aula, tinha uns 15 a 20 minutos, que tinha terminado. Não deixou nossos filhos ligar para os pais, para avisar que estava aí no preso. Foram no bagageiro das viaturas da polícia militar, sendo escaltado. Resultado. Nesse caso, a polícia teve culpa por quem entrou, mas a maior culpada foi simplesmente a diretora. Porque, pelo que a gente pode ver, ela deveria ter autorizado os alunos, chamar os pais, ter deixado a polícia fazendo a segurança fora do colégio, até que os pais chegassem, para os alunos se explicar para os pais, e ela se explicar para os pais dos alunos, por que estava acontecendo isso. Tudo teria originado através de uma manifestação. Que manifestação era essa? É porque os alunos não querem aula até janeiro. Eles estavam pedindo, mais um professor, para que as aulas deles terminassem de igual com os outros colégios. Mas como a diretora não aceitou, ou ela não pediu para a secretaria, causou esse tumulto todo. Uma coisa que poderia ter sido resolvida, sem estar precisando desse tumulto. E nós, como pai, em defesa dos nossos filhos que foram presos inocentes, nós estamos aqui querendo, simplesmente, que essa diretora saia desse colégio mais rápido. Então, a iniciativa de vocês é tentar a exclusão da diretora do quadro aqui dessa escola? Porque, a partir de agora, ela passou a ser uma ameaça para esses alunos, porque eles têm 15, 16 anos. Qual é a reação deles quando chegarem de frente a frente com elas? Eles não vão ter a mesma reação. Segundo a direção da escola, houve quebradeira, houve vandalismo. Isso procede mesmo? Se houve vandalismo, não foi por parte dos alunos que estavam fazendo o manifesto. E isso foi que todos os alunos que foram presos passaram. Teve, mas por aluno que aproveitaram a situação, que estavam lá atrás na quadra de esporte, vieram e começaram a chutar porta, janela do colégio. Mas isso a diretoria teria que saber tirar cada situação. Não aproveitar a situação só e jogar só em cima desses 16. Não era só 16 alunos que estavam no manifesto. Edivaldo Souza, os integrantes da Secretaria de Educação estão aqui e eles vieram para uma reunião. Vocês são representantes da Secretaria de Educação, é isso? Sim, somos. O que está acontecendo? O que teria originado toda essa confusão aqui no Lourenço Filho? A gente veio para solucionar da melhor forma possível, ter a sensatez, não tomar decisões irresponsáveis e a gente veio apurar os fatos. Já temos um processo de sindicato aberto e, na medida do possível, vamos ver o que podemos fazer. A situação da diretora, por exemplo, que os pais e os alunos estão pedindo a exclusão dela, a saída dela aqui da escola, isso é possível? Não, aí nós não podemos tomar nenhuma atitude irresponsável. Nós temos que, como ele disse, nós temos que apurar todos os fatos para ver a veracidade até onde vai. Houve vandalismo aqui na escola ontem? Eu acho que as imagens devem comprovar isso, né? Edivaldo, agora falamos com a diretora Benedita Campos, que vai falar um pouco do lado da escola também, dessa história. Diretora, o que foi que aconteceu ontem? Houve mesmo vandalismo? O que motivou a chamada da polícia? Olha, inicialmente eu tentei resolver o problema dentro da escola, só que quando eu abordei os alunos principais que estavam fazendo esse manifesto, eu levei para coordenação, só que os outros começaram a bater nas janelas, começaram a correr pelo colégio e eu fiquei temendo pela vida das crianças, que nem eu já falei anteriormente, porque tinha criança que ficou apavorada, que são da quinta série, né? Então, o que foi que aconteceu? Os funcionários tentaram me ajudar para conter essa situação, para colocar para dentro, para a gente conversar novamente, que eu já tinha conversado com eles, que a professora está em Goiânia fazendo um tratamento seríssimo, né? De mama. Aí a outra que veio, infelizmente, a mãe dela passou mal e ela está muito mal, pelo que ela me falou. Ela pediu para se afastar, que eram aulas complementares, e imediatamente eu procurei o pessoal da secretaria e solicitei um professor, só que eles não têm ninguém para mandar agora. Então foi a falta de professor que, no caso, veio a notícia de que as aulas teriam que ser prolongadas um pouco mais? Eu expliquei para eles, fui na sala, conversei antes desse manifesto, expliquei tudo isso para eles. E aí o que foi que aconteceu? Eles acham que não é preciso eles ficarem até o janeiro, mas a gente tem que cumprir uma carga horária. Quais os danos que a escola sofreu com essa manifestação ontem? Primeiro, as janelas quebradas, né? A lixeira que eles chutaram, e além dos palavrões que não cabem aqui para me falar, porque são muito baixos os palavrões que eles falaram. Diretora, diante dessa situação, os pais até falaram que não teria precisado a polícia vir, os filhos foram detidos, houve constrangimento, não teve como realmente apaziguar a situação, até mesmo com a polícia aqui dentro, a polícia manejando a situação de conflito aqui? Olha, no momento eu vou falar para vocês, eu fiquei com medo, né? Então, é que nem eu falei, para alguns pais ainda a gente chamou, ligou, mas eram muitos, não tinha como, né? O Gil do controle, foi isso? E tinha algumas crianças que estavam com medo, porque os maiores diziam que se por acaso eles entrassem para a sala, eles iam pegar lá fora. Então, na verdade, os pais não sabem o que acontece aqui dentro, eu estou até achando bom que coloque as câmeras, que é para ver, para saber, na verdade, como é que é esse comportamento. É, dentro do colégio, e na verdade eu achei que não dava para conter mesmo não, porque eu fiquei com medo, eu sou um ser humano. E tem os filhos dos outros pais que a gente sabe que são pessoas de responsabilidade, que vão entender, porque conhecem a gente, o trabalho que a gente faz, tudo que acontece a gente liga, se o aluno está faltando, se ele está gazetando, com a preocupação sempre pela qualidade do ensino. Gislaine Vidal, aqui da Escola Lourenço Filho, para o Gazeta Alerta.